Geralmente quando a gente vê pessoas diferentes trazendo coisas que a gente se interessa, a gente tem essa identificação que você falou. E identificação e autenticidade, elas estão muito conectadas, assim. E eu vejo que no meio cervejeiro existem pessoas, assim, que comunicam muito bem e comunicam de uma forma que é prazerosa de você receber aquele conhecimento, sabe? Às vezes é só um entretenimento, mas um entretenimento que você, putz, que legal, ah, IPA, não sei o que. Sabe, tem coisas que rola a identificação não só pelo jeito da pessoa falar, mas também pelo conteúdo que ela mostra pra gente.